Foi todo o lucro de hoje, mano Jogo responsável, chat 24 é o nosso número preto, par Alvo, terceira coluna Segunda dúzia, cheers Número seu, parabéns a todos Nem fudendo Nem fudendo 1.248 Meu Deus do céu Meu Deus Maju, pede pizza Maju, pede pizza, eu ganhei mil reais aqui Pede pizza, Maju Pede pizza pra mim, pede pizza pra você Pede pizza pra tua família toda Eu ganhei mil reais, pede pizza Meu Deus do céu Esse é o nosso número, é o número que eu deixo em vocês Vai ser troca de dia Isso E...